Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo e um conteúdo para vocês para melhorar e transformar a saúde de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. E nesse vídeo eu vou comentar sobre uma pergunta que eu recebi há um tempo, foi no Instagram, na caixinha de perguntas, inclusive se você não me segue, vai estar no link na descrição aí, me segue lá e diariamente, quase, eu compartilho aí uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas dos meus seguidores. E a pergunta foi o seguinte, Wesley, até onde o 5G pode afetar a nossa saúde? E se você me acompanha aqui no YouTube, se você é um inscrito, um seguidor assíduo aqui, sabe que recentemente eu fiz vídeos também sobre poluição eletromagnética, os males, né, sobre essa questão da poluição eletromagnética, redes Wi-Fi, o próprio 4G, 5G, entre outras formas, né, de poluição por essas ondas energéticas, magnéticas e tudo mais. E aí o que acontece? O 5G é algo relativamente novo, né, e aí desde o 4G, né, já é algo que veio a trazer algum dano, né, para a fisiologia humana, digamos assim, mas o 5G, principalmente, talvez futuramente 6G, e aí sabe até quantos G, onde vai parar. Mas, o que que acontece? Esse é um avanço tecnológico que nós não temos como bloquear. Nós temos como minimizar os danos, nós temos como modular o que vai nos afetar, controlar de alguma maneira, porém, bloquear totalmente e tudo mais, praticamente impossível, né, nós estamos nesse mundo, é algo que vai avançar cada vez mais, nós não temos controle. E se você viu esses conteúdos sobre poluição eletromagnética, você sabe o mecanismo, né, por que que aquilo pode fazer mal ao nosso corpo, ao nosso organismo e tudo mais. E de forma geral, não há como saber até onde o 5G pode afetar a nossa saúde. É algo, como dito, novo, é algo que não tem ali maneiras extremamente fidedignas, né, de fazer alguma medição do quanto aquilo vai afetar e assim por diante. Por exemplo, metal tóxico. Você pega uma população com maior contaminação de metal tóxico, compara com aquela que tem menor contaminação por metal tóxico, vê as diferenças em exames inflamatórios, ao longo de 5, 10 anos, qual foi a maior incidência de câncer ou de algum outro tipo de doença, e você consegue ter ali um panorama do quanto aquilo pode trazer algum dano para a saúde de maneira populacional. Já o 5G é meio que impossível fazer essa medição, porque, basicamente, todo mundo vai estar em contato, todo mundo vai estar em algum meio, né, dessas ondas e tudo mais. E é algo de dano mais a longo prazo, né, nessa questão de mutação do DNA, de outros males que a poluição eletromagnética e tudo isso pode acarretar, é algo mais de longo prazo. O que que acontece? O que que seria uma medida cabível, recomendável, e a fim de proteger um pouco essa questão, é utilizar dispositivos neutralizadores de poluição eletromagnética. E aí, isso vai ajudar também a minimizar alguns danos ocasionados, né, ou pelo menos agravados, né, pelo 5G, por exemplo. E aí, em casa, né, eu tenho um dispositivo desse que neutraliza a poluição eletromagnética no raio de até 5 mil metros quadrados. Tem inúmeras opções no mercado. Para quem é meu aluno, tem as recomendações, o bônus, é... no bônus de desconto, né, de links e tudo mais, as empresas que eu indico. E aí, se você não é meu aluno e tem interesse também em conhecer mais, saber mais sobre essas questões, é muito interessante. E aí, você percebe, né, porque, inclusive, para quem usa esse tipo de dispositivos, há inúmeros relatos, né, a pessoa melhora insônia, pessoas com doenças autoimunes, melhoram consideravelmente, né, a crise ou ataque de quando a doença era reativada. E pessoas, no processo de infecção, percebem uma melhora muito mais acelerada, a partir do momento... quando passou por uma infecção, quando já tinha o dispositivo, do que na última infecção, né, na gripe, resfriado, dengue, o que seja, quando ainda não tinha o dispositivo em casa. Então, assim, são coisas que são mais intangíveis, né, não são tão palpáveis, como você usar um suplemento e ir lá fazer o exame, via diferença, por exemplo, mas são coisas que você percebe que agrega no seu dia a dia. E aí, que são coisas que eu recomendo aqui no meu canal, no Instagram, para os meus seguidores, para os meus alunos, minhas alunas, porque é algo que faz a diferença. E aí, de forma geral, o 5G é algo que, se você for pesquisar mais a fundo, tem pesquisadores mais imersos, né, nessa área da ciência, que tem mais pesquisas, que tem mais conhecimento e expertise sobre isso, e eu não sou uma das melhores pessoas para falar sobre a questão do 5G em si, a não ser de maneira superficial, como eu estou tratando nesse vídeo, apenas para trazer uma clareza maior a vocês, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo é um assunto completamente novo, que não faz ideia e fica aí o ponto de partida, né, para você que tiver mais curiosidade, ir pesquisar sobre esse assunto, com quem entende mais sobre ele, e aí você poder chegar a uma conclusão, né, se vale a pena. De qualquer maneira, independente do quão danoso ou do quão não danoso pode ser, ou não o 5G, é absolutamente recomendável usar um dispositivo que neutraliza a poluição eletromagnética, porque não é só o 5G um potencial problema, é o 5G, é redes Wi-Fi, é a questão eletromagnética dos dispositivos eletrônicos, celular, tablet, notebook e tudo mais, enfim, são inúmeras fontes aí de poluição eletromagnética que pode ter um prejuízo aí no longo prazo para a sua saúde. Então, pessoal, basicamente é isso, né, espero ter trazido um pouco mais de consciência sobre esse assunto, no fim das contas, eu não sei, né, até onde o 5G pode afetar a nossa saúde, até mesmo os pesquisadores mais imersos nessa área, não, talvez não tenham algo incisivo, né, algo ali direto, objetivo, direto ao ponto, para falar, não, aqui vai ter tal problema, vai, como eu disse, não é algo gerenciado, não é algo medido, é algo que todo mundo vai estar em contato, e o que está no nosso controle é poder minimizar os danos. Então, o que possamos fazer, como dito, né, melhorar 1% a cada dia, cada semana, cada mês, esse é o que importa, não se preocupe com aquilo que não está no seu controle e faça o melhor possível naquilo que está no seu controle. É tipo assim, a pessoa trabalha de forma noturna, ah, tem que ter o sono lá de acordo com ritmos cardianos e tudo mais, mas se é o trabalho da pessoa, se não tem como ela mudar ali no curto prazo, beleza, foque em ter uma alimentação ainda melhor, uma suplementação ainda melhor, uma prática de exercício ainda melhor, compense nas outras áreas que estão no seu controle, se tiver alguma situação, alguma área que não está no seu controle, isso vai ajudar você cada vez mais no longo prazo, e obviamente tirar essa questão de ansiedade, preocupação e tudo mais. Pessoal, o vídeo é esse, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida, e compartilhe no grupo de família, porque muitas pessoas não têm a mínima consciência, sobre os potenciais males do 5G, e esse vídeo pode ser um ponto de partida para a pessoa ter esse nível de consciência a mais, e essa preocupação, mas para agir, para a ação, de talvez adquirir um dispositivo, de talvez melhorar em outras áreas, para compensar e ter uma saúde cada vez melhor. Tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho